e aí eu vou ter que passar uma escalinha aqui para sair a receita para careca eu ia falar rapaz eu tinha uma caspa que rapaz que ele cair na camisa assim uma caspa quando tinha cabelo agora é novo há muitos anos atrás uns 70 anos atrás tinha caspa aí o que aconteceu aí é aí eu os caras malucos igual eu nem recomendou sida essa laranja do do mato braba chama o nome de sida é sida mas não é essa sida de casa então a sida de casa até que você usa fazer é é é doce dela assim tô falando é sida do mato mesmo lavar com um espremer laranja assim ela é pouco caldo pouquinho caldo se espreme assim ó azeda mais do que tudo e fede ela fede passei umas quatro cinco vezes acabou minhas caspas até hoje não tem caspa não só tem careca né aí diz que agora diz que para passar a bosta de galinha diz que é bom recomendado passar merda de galinha ai meu deus cura sua cavícula cura sua cavícula é cavícula mesmo né a cura sua cavícula velho é a cavícula velho é a cavícula velho eu moro aqui ó 24 anos eu moro aqui ó fiquei careca aqui cara vem pra cá vem pra cá é bem novo né já tô velho ai meu deus já tá velho fina e e os cachorro trepando os cachorro trepando o cara deseje para o receita para careca